Já aqui estamos com Hugo Simões e Luís Sousa da série da Cic Radical, A Bola Maciça, bem-vindos. Segunda temporada, não é? A primeira saiu em 2018, só para que vocês saibam. Isto são coisas que eu estudei. Afincadamente. Eu não tinha os papéis, eu vi há bocadinho. Não, não, isto coisas que eu já sei. Eu preparei-me a vida toda para esta entrevista. Então vá, contem-me lá. Segunda temporada aqui na Cic Radical, como é que vocês se sentem? Bem, eu só quero fazer aqui um pequeno introide, porque nós, por causa disto do Covid e não sei o que, disseram-nos que maquilhagem extra que nós quiséssemos, que tínhamos de trazer connosco. Eu trouxe aqui sombra de horrores. Não sei se isso dá, sim. Não sei se o Luís quer responder a esta pergunta. Eu sinto preciso, sim, eu sinto preciso de qualquer coisa. Querem que eu exponha? Pode ser, vamos a isso. E se respeita as normas? Consegues... Ah, estamos muito perto. Eu ponho uma outro distante. Então, espera lá, fazemos assim. Segura-te isto de qual é que era a pergunta que nós temos que responder. Qual é que é a vossa sombra favorita? Gel de... Cada um tem o seu look, tem uma paleta de azuis, eu tenho uma paleta de roxos e cor-de-rosas. Ok. Mas tu és pele mista e ele é uma pele mais... Pele mista é um bocadinho difícil. Já não se pode dizer pele mista. Sabes que ele aprendeu que tinha pele mista e agora diz sempre isto. Estão-me sempre a dizer que tenho pele mista, portanto eu posso dizer... Ah, e há pessoas com pele mista podem... Já estiveu a segunda temporada. Já estiveu a segunda temporada, exatamente. Vamos mais ou menos a meio dos episódios, se não me engano. Ah, parece a Douja Cat. Porque aquilo são 12 episódios de 6 minutos e nós vamos agora... Tu lembras-te mais ou menos a que parte é que nós vamos? No episódio 5 ou 6? Vamos no 8, se não me engano. Vai estrear o 9. Agora... Continua com o mesmo formato de noticiário ou mudaram algumas coisas para esta segunda temporada? Não, continuamos com o formato de noticiário. É aquilo que para nós traz alguma consequência ao universo. É ser sempre a mesma equipa. O Luco faz do apresentador, portanto é a cara geral da nossa testação super opressiva. Eu faço de uma personagem que é o António Safranelson. Ah, não, eu vou pôr na minha própria, não há problema. Eu ponho, ponho. Ah, tu pões? Pelo amor de Deus. Eu faço António Safranelson, que é um dos reportes mais antigos da equipa. Portanto, o facto de mantermos sempre este formato de noticiário é o que traz um bocadinho de consistência ao nosso universo. Ah, vocês não sabem nem para que é que serve isso. Não, não, isto aqui é para a maçã do rosto. Ah, ok. E é por isso que eu estou... É, é este pózinho. Não, não, mas... Por caso, vocês têm um fascismo super simétrico. Vocês são primos, não é? É verdade. Às vezes que vêm daí, achas que é uma coisa de família, o fascismo simétrico. É, vocês têm um fascismo simétrico os dois. Pode ser uma coisa de família, não é? E a criatividade também é uma coisa de família. Herdaram de alguém? Ou vocês são os únicos iluminados? Acho que somos os únicos interessantes da família. Eu acho que nós éramos pequeninos, recebemos uma caixinha, não é? Que tinha lá todo um... Aquelas coisas com os porquinhos e com as coisas que tu metes nos buracos. Acho que foi a partir daí que se calhar, pá, começámos a desenvolver esta coisa. Nós sempre tivemos... Nós tivemos o nosso avô... Eu quero-te tentar responder isto, seriamente. O nosso avô era uma pessoa muito divertida. Portanto, se calhar marcou-nos um bocadinho por aí. Já morreu, já morreu. Fiz muito legal. O que é? Ah, tu é. Eu queria saber... Foi um momento liso. Não sabes porquê? Porque queria saber se ele estava a ver a vossa série. Não. Talvez de além, Joana. Nunca se sabe. Olha, já tu a sentir o calor. Quanto a vossa família, quem é que já morreu? Para saber que eu soube uma lista... Trouxe esta lista? Está aqui. Eu acho que esta lista me movou. Eu trouxe a sombra de honros e deixei a lista para trás. Vocês trabalham-nos no tempo há quanto tempo? É pá. Desde sempre. Desde sempre. Nós começámos a fazer teatro, fazíamos várias coisas. E depois surgiu a bola maciça, que a segunda temporada estreou agora. Não sei se estreou em agosto. Está agora a dar. Não sei se sabíamos. A primeira estreou em 2018. Exatamente. Já tinha dada essa informação. E... Ah, ok. Está bem. Isto como é? Deste lado. Qual foi a grande diferença da primeira para a segunda temporada? Olha, boa. Houve mais aí da... Depende muito a quem é que se pergunta. Eu acho que nesta primeira temporada foi muito mais... Era muito mais maluca, muito mais expansiva, muito mais surreal. Esta segunda temporada nós tentámos... Adoro as tuas meias já agora. Obrigado. As tuas giras. Nós tentámos refacar-nos, que é uma coisa que é um bocadinho difícil, e ser um bocadinho mais temáticos. Portanto, cada conjunto de episódios é à volta de um tema. Desde a pandemia, que foi escrito dois ou três anos antes da pandemia, portanto, foi mesmo uma surpresa. O Brexit, o futebol... O Brexit, o cala-dex. Eu sei que o futebol está muito presente, não é? Há ali um par de episódios em que sim. É basicamente é futebol. É pá, sim, nós tentamos sempre fazer uma coisa... Nesta temporada tentámos sempre fazer uma coisa mais temática, ter os episódios a ter cada um com uma linha mais... Porque aquilo lá dentro depois é o descalabro. Portanto, ao menos o tema... O Brexit. Já sabes com o que é que... Ele é a nossa primeira ministra, a Catarina Raimunda, quem tem que dar um beijinho muito grande. Vocês... Ó pá, eu tenho... Esta pergunta é sempre meio chata. Mas porquê a bola maciça? É uma pergunta... Nunca vos fizeram esta pergunta? Já, já. Pois, é que... Não percebo onde é que está a bola maciça. É pá, é o nome do noticiário mesmo. E pá, imaginemos que... Mas qual é... Mas porquê? Aquilo passa-se de uma realidade meio alternativa. Não se percebe onde é que aquilo se passa, não é? Portanto, imagina que a bola maciça é aquele planeta. Estás achando? É... Imaginamos isso. Veio também de uma referência que nós fizemos no piloto. No piloto acabávamos... No pré-piloto. No pré-piloto. Sim. Acabávamos com esta história da bola maciça. Mais aqui embaixo. Obrigado. E acabou por ficar. E achámos que era uma analogia engraçada para todo este universo que nós temos, que é a nossa bola maciça. O nosso... O bola maciça pode ser o globo, o esfer... Sim. O esfero. O esfero. O esfero. O esfero. Uma coisa terrível que uma pessoa apanha num sítio em próprio. Vocês já pensaram em tornar este universo num espetáculo ao vivo? Ah, olha. Ou talvez até num livro? Porque há sequedas... Num livro acho que não transmitia este alucínio. Permite-me, Joana. Por acaso... Desculpa. Eu acho exatamente o contrário. Há sequedas onde eu acho que adoraria lê-los. Porque tem muitas palavras... Pá, lembram... Não quero dar referências, mas já agora aproveito para dar, não é? Lembro alguns textos do Mário Henrique Leiria. Não sei se o conheces ou faz. E uma vez que têm a aprovação, se tem a aprovação do Pedro Mechia, não é mais fácil de tornar isto num espetáculo ao vivo ou num livro? É claro. Mais fácil não, também. Se alguém estiver aí a ouvir, não sei... Não, pá, eu acho que o espetáculo ao vivo era uma coisa porreira. Tinha que ter aí uma semicomponente multimédia, mas acho que era porreira. Fazer uma coisa desse ano, sem dúvida nenhuma. Já tivemos algumas ideias, mas ainda não... Nós achamos que o universo é vasto o suficiente para ser expandido para vários formatos, desde de filme, ou televisão, ou uma televisão, ou eventualmente também palco e livro. Livro, por acaso, nunca estamos suficientes. Posso fazer uma pergunta? É suposto isto colar? É que está-me a colar os lábios. É suposto. É suposto serrar. E depois checa. Passadas umas horas, fecha. Olha, eu gostava de saber, se vocês consomem alguma coisa antes de escrever... Isso é das perguntas que mais nos fazem, o que é estranho. Mas foi uma coisa que me passou pela cabeça. Aquilo que eu disse da última vez, e é verdade, há quantidades muito grandes. Se consumires uma quantidade específica de sal, aquilo começa-te a bater. Grosso. Não, tem que ser fino, tem que ser moído por ti. Depois aquilo chega a um nível ali que bate. Não, não, é ali uma fase intermédia. É uma coisa meio granulada. Entre o pó e a pedra. Sim, que é o nome do espetáculo de eles ouvirem-se. Entre o pó e a pedra. Olha, de nada. Acho que temos qualquer coisa para passar. Desceram-me aqui, desculpem, eu tomei ele. Senti que meti um ácido. Pedro, queres agradecer aos vossos convidados. Vieram ao continente. Por terem vindo. A vossa temporada, a nova temporada, está aí na Ciclo Radical. Vocês vão dizer agora o horário. Costuma ser ali por volta das nove, varia um bocadinho. Sábado à noite é quando estreia um novo e depois vai repetindo. Para a sábado à noite, vocês têm o prime time. Parabéns. Algo que nós nunca conseguimos.